Fala galera do canal, mais um vídeo começando, hoje é o rolê da Bandeirante pessoal Olha aí, manta acústica, não tem né, eu achei interessante que é bastante, é bem redonda E é vazada aqui né, que normalmente tem uma estruturazinha aqui A alça dele aqui é normal né Tem um ferro aqui, um estabilizador, tipo aquelas BMW né, tem uns Tem um suporte aqui para o radiador legal, aí a buzina Tem uma corneta lá dentro no painel também Olha aí, as braçadeiras Tem um molho aí, um negócio Eu era louco para esses faróis de milha pessoal, quando o pai tinha um F1000 O pai tinha um F1000 azul, o pai teve aquela vinho né, que o farol era quadrado Aí tinha um pisca assim de lado né, aí azul ficou um farol assim mais retangular e o pisca embaixo Aí o pai teve azul né, desse pisca embaixo E aí vindo, eu aprendi a dirigir com 10 anos, num campo de aviação que tinha Que hoje é um aeroporto Um aeroporto de cidade pequena né, não é uma vez por mês que se pousa só o helicóptero de polícia Essas coisas né, esse aqui deve ser alguma coisa de freio Deve ser alternador esse daqui, aquilo ali é um motor de arranque Acho que é, do mesmo jeito parecido com aquele nosso lá do Renegade né Motor a diesel, uma hélice aí gigante Esse retrovisor eu acho massa, tem muita vontade de ter uma D20 O retrovisor delas é aquele normal né, tem vontade de fazer um assim Parabrisa bem reto ó Reto de tudo Aqui a sambazinha com Santo Antônio de madeira Ah esse aqui que legal ó Aí tem aqui aquela corrente de fixação Carroceria de madeira Peixe de nola E a pegada de cabeça e topo Saijão Ah já ia gravar a bandeira no pessoal, aí chegou o almoço Vou fazer um pequeno corte aqui já que é o último vídeo, dá para editar Achei interessante a porta aqui, abre muito Aí tem a tranca aqui ó Não tem apoio abraço, não tem porta garrafa Você vê como é que é hoje né O vidro não, não está descendo A poltrona, não tem o outro ó, nem tinha percebido Está quebrado ali parece Desce Olha o tanque do óleo ali ó Você bota o óleo e desce pelo ó A poltrona macia gente, macia Estou doido para ver Essa marcha aqui eu não vou acertar não Aí a visão de motorista né Eu vou fazer um pequeno corte aqui pessoal, para almoçar Ó Não sei mais cantar Cuidado, até já pessoal Aqui 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 agora sim come porra e aí o negócio aí ah foi bom fica lá volta aí chama Vai! pitch for pitch for play 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 in play play Eita! Eita! Então bom! Eita! Eita! Vai trocar agora a safona para o filho dele. Mais uma! Mais uma! Parece que o vídeo da bandeirante vai ficar para a próxima. Eita! 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 Arrocha menino, direto pelo cara. Do Arendtos da Cor de On. Eita! Eita! Tomei bem novinho do sertão Tomei bem novinho Música Hey dois! Ele bate bem e está dentro do banheiro É como dele local no Rio, não Música Agora usa o peste A capable é o peste A verdade é o peste Eita! Música 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 O que é isso? Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí